fala 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 tô no débito né uma tempão sem vídeo a hoje vai rolar um zinho hoje vai rolar um porque vou fazer uma parada que eu não faço há muito tempo que eu amo fazer o que dá para fazer é uma das coisas que dá para fazer é só para vocês entenderem um pouquinho a piscina vou dar uma nadada daqui a pouquinho mostra mais vai ser um dia difícil pra caralho feiozinho aqui né piscina para nadar a piscina pode se divertir o meu deus que maravilha e é da nadada muito tempo que eu não faço isso meu deus mas tá dando para fazer legal pelo menos isso dá para fazer um exercíciozinho tá show de bola vamos lá fazer uma rida e volta muito bom é em casa semana que vem eu devo começar a fazer lá no césar a gente tá no condomínio de uma amiga e pouco vai rolar um churrasquinho para ver o jogo o jogo do brasil vamos brasil é isso o dia é muito ruim essa né demais oh meu deus sei que vocês estão com inveja agora eu ficaria te juro mas o que é o que um dia da casa essa coisa a doutor é jurCare seender não é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando aqui no treino. Hoje de sábado. Hoje vai estar mais cheio. Dá uma lá pra galera. É isso. Vamos aí. Solzinho na careca pra ver se ela para de ficar branca. Fica menos branca. Ou vermelha. E é isso. Tentando filmar aqui. O carro passando. Chegando no rife. O lugar aqui é o treino. Daqui a pouco a gente mostra mais alguma coisa aí. É um sol da porra. Solão, 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 solão. Galera lá no treino. Tá meio longe. Daqui a pouco eu chego perto. Aqui é campinho de grama normal mesmo. Se liga. A área do ataque ali. Galera do defesa ali. Daqui a pouco o coletivo. Hoje eu estou de cameraman aqui da galera. Treininho rolando. Tático. Só na filmagem. Tchau.